Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash, tropa, jogando aqui pela primeira vez no servidor Blod, tá galera? Jogando solo. É, bom galera, sempre tive curiosidade, né galera, de jogar esses tipos de servidor. Sempre gostei de servidor padrão, galera, mas agora eu tô afim de aumentar um pouquinho mais as minhas habilidades, tá tropa? Mas Alpha, como assim? Bom, galera, quem joga no servidor Blod, geralmente, são os players mais avançados, tá galera? Então, pra quem joga no servidor Blod, são os melhores clãs, galera, os melhores clãs jogam no servidor Blod, os melhores players, galera, enfim. Resumindo o assunto, galera, o servidor Blod é um pouquinho mais avançado em relação à jogabilidade dos players, tá bom? Então, galera, eu vou tentar a sorte aqui no servidor Blod pela primeira vez, tá bom? Não vou jogar nesse servidor aqui, galera, eu iniciei mesmo só pra ver até onde vai. Tem que iniciar uma base ainda, tá galera? Eu vou trazer pra vocês a dica aí de base, tá galera? A melhor base que tem pra você jogar no servidor Blod, tá? Então, eu vou fazer um teste primeiro nesse servidor, eu já tenho uma base em mente, tá galera? Eu vou usar ela, é uma base de parede dupla, vou usar esse modelo, galera, e vou ver a quanto tempo ela vai aguentar e ver o que vai ter que mudar. Ó, tem um cartão azul ali, tropa, eu vou ter que ver se tem um cartão verde lá em cima. Nossa senhora, o bug desgraçado. Já tô mudando, nossa, nem máscara não tem, meu Deus do céu. Tem uma caixa aqui, ó, tem um loot aqui. Ah, meu Deus, eu morri. Opa, tem loot aqui, galera, tem loot! Tem loot, beleza. Cadê, 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 cadê? Cadê a máscara? Quero máscara, máscara, máscara. Boa, tem máscara. Meu, agora só falta a radiação me matar, não é possível, tropa. Ah, mas qualquer coisa eu resgato a minha vida esse ali, só ver que não tem... Ah, tem vida aqui, ó. Tem uma bandagem? 35, é, com 30 ele para, então vai dar. Caraca, tropa, que milagre é isso aqui, meu Deus do céu, que sorte, galera. 244, ó, capacete de ferro Boca de arma 244 peças, combustível 43 de combustível Vou triturar já esses combustíveis aqui também Ó a máscara aqui, eu sabia, ó Tinha uma caixa aqui, eu sabia que ia achar uma máscara aqui Sempre acha É a sorte, bem, a sorte do alfa Virando a favor do alfa, bem Acabou, adeus azar Vamos correr aqui, agora vamos triturar essas coisas aqui já logo, né O certo, como eu tenho máscara, o certo é triturar lá na trade zone, né Mas eu vou arriscar um pouquinho aqui, galera Como a sorte tá do meu lado, então eu vou arriscar um pouquinho Já deixei o combustível lá triturando Lembrando que lá na trade zone também tem o refinador, tá Então não precisa você triturar aqui Lá você pode triturar as peças e também o seu combustível, beleza Ó, já passou um cara aqui perto, galera Acho que o boot farmando, né, o farmador Esse boot do jogo mesmo, né, galera Ó, a nossa, galera, nem tinha visto o refinador também, meu Deus do céu Galera, isso é que eu chamo de sorte Achei no loot do cara morto Um refinador de óleo Duzentos e quarenta e quatro peças Um monte de loot pra triturar Boca de arma Bomba óleo Cartão verde Resistor E agora eu vou fazer o que? Tem o cartão azul lá na sala verde Eu já vou correndo lá e vou fazer o cartão verde também, galera Isso é no início do servidor, né, velho? Eu vou resgatar logo a minha vida aí Isso aqui, galera Que é da missão do... É no caso aqui, galera Isso aqui é da missão da... É no caso do negócio que você compra lá do farm automático, tá? Não é da missãozinha que você faz, tá bom? Aproveita que já ganha também aqui a... Negócio que você encher a vida ali de... Comida e água, essas coisas, tá? Mas que eu acho que é a última caixa, né? Agora eu vou lá fazer o cartão, então Não posso esquecer de pegar o combustível lá também, né, tropa? Deixar o combustível pra trás ali E os platinolos vão agradecer Vamos ver se tem um cartão aqui em cima Qualquer coisa a gente já guarda dois cartões na base, né? Um a gente guarda, o outro a gente fica fazendo cartão Uma coisa muito legal aqui, galera Que eu gostei Na verdade, assim Gostei mais ou menos, né, tropa? Porque, por exemplo Uma chapa de ferro que você tritura lá no servidor padrão Você ganha dez peças, né? Aqui uma chapa que você tritura Você ganha vinte peças É sempre o dobro A missãozinha, galera Que você resgata cinquenta peças no servidor padrão A que você resgata Você resgata cem peças Então você vai... Entra com um monte de conta aí, galera Por exemplo, um cã que joga em dez pessoas O cara entra aqui Todo mundo faz a missãozinha Resgata aí cem peças E já dá mil peças, galera Dez pessoas dá mil peças Porque você ganha cem peças de cada pessoa da missãozinha Entendeu? Então é muito fácil Você entra ali com quatro, cinco pessoas Pra jogar no servidor blood Meu Deus do céu Você entra no servidor Resgata as missãozinhas de cada um ali Você mata cinco bichos E usa três bandagens E pronto Você já vai resgatar cem peças Então você junta cinco pessoas Que você vai jogar no servidor Junta cinco, seis pessoas aí E já dá quinhentas, seiscentas peças, né? Ou se tiver com o clã fechado Já dá mil peças, né, galera? Eu sou muito desgraçado Como é que eu consigo me acertar aqui ainda? Ó, cartãozinho azul, beleza Nossa, não pegou não, né? Pega isso aí, velho Beleza, o que mais tem aqui? Não tem nada de bom aqui, não, tropa Só uma porcariada mesmo Resistor, roupa de osso Bom, início do servidor é até bom, né, clorão? Um milagre, galera Até agora não tem aparecido ninguém aqui, né? E o servidor não tá vazio, não, galera O servidor tá lotado Tá oitenta e seis pessoas Tava morno, né? O servidor tava almoçando lá em morno Se sair agora Deve ter filho pra entrar já, né? Que geralmente Depois já fica cheio, né? Depois fica morno E depois fica cheio A caixa que pegou Ah, eu acho que o loot do cara Foi aqui, né? O cara pegou o loot daqui, né? Ele até tomado dano pro gordão E depois foi lá O caçador foi e matou ele É o loot é que ele pegou Bom, galera Vou ir lá pro local A gente vai fazer a nossa basezinha, então Lembrando, galera Aqui eu não vou fazer a base Eu vou fazer só um jarvãozinho mesmo aqui E aí depois eu vou Eu vou fazer a base Lá no local padrão, tá? Vou fazer aqui só pra eu poder juntar as peças mesmo, galera Porque aqui é muito rápido, né? Pra juntar as peças Aqui eu vou fazer mais ou menos um jarvão Só pra eu poder É... como é que fala? Um jarvão só pra eu poder guardar a peça mesmo, galera E aprender as coisas, tá? Porque fica perto da trade zone Lá do lá onde eu fazia O jarvãozinho, galera Pra eu poder fazer Juntar as peças Não vai dar pra fazer Porque já tem uma base lá, tá? Alguém já fez uma base lá Então não dá pra eu construir lá Ó, deu 251 de combustível, galera E mil e poucas peças Nossa, é muito loot, tropa Muito loot mesmo Isso eu acabei de entrar no servidor, galera Só que também dei sorte, né, tropa Entrei no servidor E achei o luxo do cara caído, né? É nem sorte, né? Chega a ser azar um trem desse, né, tropa É demais, né? Você tá doido Eu vou fechar aqui Beleza, fechando Vou colocar na porta Vou colocar o outro cadeado aqui Vou colocar a forja aqui também Vou aproveitar e colocar a forja, galera Vou encher de forja aqui dentro Já vai começar a raidar já também, galera Beleza, tropa Já consegui aqui o meu restinho de peças Ó, tem uma base dos platinóvores lá na frente, ó Eu acho que são BR aqui esse platino ali Beleza, já enchi de forja aqui, galera Deixei no farm automático, né, tropa E já voltei aqui pra poder Colocar mais madeira Já tinha deixado sulfuro queimando E agora eu vou deixar carvão queimando, tá? Daí a gente já consegue fazer bastante pólvora Ó, aqui eu acho que tá tudo com a tal Eu tinha ferro aqui ainda, meu Deus do céu Vou colocar tudo carvão agora O sulfuro já queimou, né? Se não me engano já queimou 10 caras de sulfuro, galera Lembrando que aqui não vai ser minha base, tá, galera? Vai ser só um garvanzimeiro Depois eu vou desmanchar ela, tá? Vou desmanchar não Vou deixar aqui, né, tropa Mas eu vou fazer a minha base Lá perto da militar, tá? Militar base Lá onde eu sempre faço no local padrão Vou fazer a parede dupla, tudo, tá? Mas eu não vou trazer esse modelo de base pra vocês ainda, galera Porque ela tá em teste ainda, beleza? Ó, farmando rua aqui Ó o platinose que toma Tomou 33 Tomou mais 20 26 60 Nossa, 60 na cabeça de pistola? Revolver? Meu amigo Boa Boa, ok, Alfa Pelo amor de Deus, 5 bandagem Beleza, galera Então já vamos lá Vamos começar a pegar a nossa Começar a fabricar, galera Bomba óleo aqui Já coloquei uma cama, galera Perto de uma De uma basezinha ali Então a gente já vai começar a raidar ela Já juntando A nossa última as peças Que a gente precisava Ó o Brasil Nossa que atrás de mim, meu Deus do céu Vou fechar aqui logo Antes que ele vem Bom, galera Já juntei as peças Que dá pra poder avançar A bancada E também estudar a bomba óleo, tá? Então já vamos fazer tudo isso agora Ela não vai faltar 300 peças ainda, meu Deus do céu Deixa eu ver o que tem aqui Já dá pra fabricar pólvora? Não Por que eu tinha colocado ferro? Ah, eu tinha colocado ferro também Pra poder terminar de upar o javanzinho, né? Se não, alguém vem aqui e raida, né, galera? No início do servidor, né, tropa? Bom, galera Uma coisa que eu vi aqui nesse servidor blog É que os caras Como eu falei pra vocês, galera Os caras já são um pouco mais avançados, tá? São mais inteligentes Jogam, então Enfim, galera Resumindo o assunto Quem joga no servidor blog Já tem um pouquinho mais De agilidade, galera Tem um pouquinho mais de De habilidade no jogo, tá? Um pouquinho mais de experiência Digamos assim, tá? Então, galera No servidor aqui É raramente que você vai encontrar Uma base de pedra Ou de madeira No início do servidor, galera É muito raro mesmo Dificilmente você vai achar Os caras fazem sempre, galera Os caras sempre fazem O que eu falo pra vocês fazerem, galera Lá no servidor padrão, tá? Então entra no servidor Já upa o seu javanzinho ali Onde vai ser sua base Já upa rapidinho Pra ferro, tá, galera E já faz a outra parte Em volta de pedra E não deixa nada De madeira e de pedra, tá? Então qualquer base Que você for raidar aqui, galera Já tá de ferro, tá? Dificilmente você vai achar Uma base de madeira ou de pedra Mas enfim De qualquer forma Já prendemos aqui Nossa bomba óleo Vamos colocar pra graffitar já, né, tropa? Vamos ver quantos Que vai dar pra fazer Colocar o gabinete Colocar a Fogueirinha 26 É, deu 26 bomba óleo Eu já tinha colocado uma Em frente a A casa de station, galera Eu tinha deixado Já uma cama lá, né? Nossa, eu tinha deixado a cama lá Mas não deixei cama na base Meu amigo do céu É alfa, né? Bem, platina fazendo platinagem Beleza Eu vi eles trocando tiro aqui, galera Eles me mataram Até aqui que eu tava formando rua E aí eu peguei E marquei a base deles aqui, né? Eu acho que eles tão farmando agora Eles não tão nem aqui, ó Vou colocar pro graffitar primeiro O gabinete Depois a gente não dá Não faz merda, tropa Esse loot bem aqui Acho que era o meu Tava cheio de peças, galera Eu tava com 250 peças Aquelas peças que tu faz É 300 e poucas peças, né? Então vamos lá Ó a bomba Cuidado que explode, bem Ó, agora é a hora Que o platinócio Não dá liberação, galera O cara deve tá farmando Deve tá farmando alguma coisa E não dá liberação, ó Aí o que quebra a segunda porta O cara dá liberação Ó Coloquei a bomba Porque o cara nasceu, ó lá Nasceu Falei pra vocês Ah, bamba Cuidado que explode Te avisei, platinócio O cara tá com o loot na mochila Ele fica com medo Ah, não vou dar liberação, não Não vou perder meu loot, não Aí acaba perdendo o loot, né, galera Porque não dá liberação Acaba perdendo a base, né? Aí não perde o loot Mas perde a base Na verdade perde o loot De qualquer forma, né? Que daí quando vê Que quebra mais coisa O cara fica apavorado, né, galera E aí começa É... É... Dá liberação E acaba perdendo o loot, né, tropa E aí dá liberação Em lugar aleatório, né? Que não tem mais cama Não tem mais nada E aí agora ele perdeu o loot E perdeu a base Então, galera Isso é o que eu falo pra vocês, né? Coloca um monte de porta Na sua base Já no início Eu coloco as 3, 4 portas Quebrou a primeira Já dá liberação, bem Bom, galera O vídeo vai ficando por aqui, tá? Continua amanhã Tamo junto a nós Valeu, tchau, obrigado E fui!